LoL nunca foi um sinônimo de jogo bom, normalmente tudo que era ligado a ele era ligado a raiva Ódio Ai se o W voltar Que porra de múdia é esse que tá tocando pro caralho E problemas mentais Sai aqui véi, manda aqui Mas em compensação, tudo que envolvia o universo de LoL era simplesmente maravilhoso As músicas A história E as animações Todo jogador de Liga das Lendas que via essas animações implorava Riot, por favor, faz um filme Riot, por favor, faz um anime Riot, por favor, faz um anime Eu sou a primeira temporada de Arcane Que não foi só uma série de universo de LoL Foi só uma das melhores séries que eu já vi na minha vida E agora estamos em 2024 e finalmente chegou a segunda temporada de Arcane E também a última temporada Então pra quem não lembra A última temporada de Arcane terminou com a Jinx tendo alguns surtos de loucuras e matando o Silco E depois disso ela meteu uma urte no meio da região do conselho Onde eles estavam aprovando uma proposta de paz com o Zao E eu acredito que depois disso tudo Talvez eles repensem um pouco sobre essa proposta de paz E aqui começamos a segunda temporada de Arcane Com o conselho todo destruído E três conselheiros mortos com a explosão E também um dos conselheiros acaba ficando sem o movimento das pernas após a explosão Enquanto isso, o Jinx e a Mel estavam intactos Inclusive o cabelo da Mel Que nem sequer se mexeu com a explosão Mais resistente Novelsev e Argenina resiste de L'Oreal Paris 95% das mulheres que testaram aprovar Cabelos frágeis, não pra mim Diferente do Victor, que além de ter se machucado gravemente Ficou careca com a explosão Mas por sorte, pra ajudar ele Existem os produtos da manual Você sabia que 60% dos homens Tem chance de ter alguma queda capilar Até os 35 anos de idade? A tão famosa calvície E é por isso que a manual existe O Andrade ajudou mais de 250 mil homens Com diversos tratamentos personalizados Pra cada tipo de calvície E pra você começar seu tratamento É bem simples Basta você ir no site da manual Responder um questionário bem simples Onde o médico vai analisar sua resposta E ver o melhor tratamento pro seu caso E saiba que os produtos chegam na sua casa com frete grátis E fiquem tranquilos Porque durante o tratamento Você vai ter acompanhamento clínico Sem nenhum custo adicional Pra vocês terem o melhor resultado do tratamento E óbvio, tem que deixar bem claro isso Que o tratamento tem que ser feito de forma contínua E os resultados costumam ser vistos A partir do quarto mês de uso Afinal, é um tratamento E todo tratamento tem seu tempo Pra começar a ter resultados E saibam que aproveitando o clima de Black Friday Também temos a Hair Friday da manual Onde você usando o meu cupom Você ganha 40% off Na sua primeira compra na manual E também você recebe uma necessaire exclusiva da manual Então se você se interessou Vão aqui no primeiro link na descrição Pra ir direto no site da manual E não esqueça Use o meu cupom proporcional Pra garantir sua promoção Então sim É possível sim salvar o cabelo do Victor Mas em compensação O Victor tava prestes a morrer E quando o Jayce percebe isso Ele fica desesperado Pra salvar seu melhor amigo O que é o tanto que hipócrita Porque na última temporada Enquanto o Victor tava se ferrando A temporada inteira O Jayce tava lá com a mulher Só metendo no pelo E pra tentar salvar ele O Jayce une ele junto De uma runa selvagem Fazendo ele virar uma geladeira Só que ainda assim Ele ficou inconsciente Por vários dias E quando ele acorda A gente vê o corpo dele Totalmente modificado Por conta da runa selvagem E quando o Jayce vê ele Ele vai muito feliz Abraçar seu amigo E o Victor depois do abraço Simplesmente vira pra ele E fala que vai embora Então vou dar o fora daqui Tá ligado meu irmão Do nada Porra menor Namorar meu parceiro Agora é a hora Tá ligado menor Você me trocou Por causa de mulher Você era o meu duo Mas ainda eu continuo Você não é mais o meu duo menor Nós era quase mestre Seu filha da puta Desgraçada Você me trocou por causa dela Agora a gente não joga mais junto A gente é irmão ainda A gente não é Não é esse irmão A gente nunca vai ser irmão menor Se pode então Vai tomar no cuchote Porque eu namoro E tu não namora menor E o Jayce não foi a única pessoa Que perdeu alguém importante Nessa explosão da Jinx Porque um dos conselheiros Que foi morto Foi justamente A mãe da Caitlyn Onde começa todo um clipe musical Com a Caitlyn olhando pro caixão De luto pela sua mãe Enquanto aparecia a Vi Aleatoriamente Biscoitando na tela A Caitlyn simplesmente sofrendo E a Vi tava assim E a pior parte disso tudo É que mesmo a Caitlyn Estava gritando de luto Pela sua mãe Tava todo mundo Pressionando ela Porque o conselheiro Salo Junto da Ambenção Queriam dar uma resposta Pro ataque da Jinx Invadindo os álcool militares Usando armas Hextech Pra ir atrás dela E normalmente Uma decisão dessa Teria toda uma reunião Com todos os conselheiros Aquela mesa redonda Gigante Tudo mais Mas já que tá tudo explodido Eles decidiram tudo ali Num parímparo E foi isso E a decisão deles é que sim Vai ter invasão Só que sem as armas Hextech E outra pressão Que tava caindo sobre ela Era as responsabilidades Da sua família Onde o pai dela Dá uma espécie de chave Pra ela Que é uma herança Que a sua mãe Deixou pra ela E enquanto eles tinham Esse papo de pai e filha Chega a Vai E por algum motivo O pai dela Fica muito puto De ver a Vai ali E calma aí Paizão Ela é pobre Mas tem coração E a Caitlyn ali mesmo Revela pra ela Sobre a invasão de Zhao A procura da Jinx E ela diz que Ela também vai junto Nessa invasão E com isso Ela acaba oferecendo Um emprego de polícia Pra Vai Que obviamente Ela recusou isso na hora Afinal né Seus pais foram mortos Por policiais de Piltover Jamais Algo convenceria Ela entrar na polícia Tirando buceta Buceta fez ela entrar na hora Inclusive A Caitlyn já tinha planos Faz tempo Pra Vai entrar na polícia E a prova disso É que chega uma oficial Falando pra Vai Que ela é uma lenda Entre os policiais De Piltover Já que ela enfrentou O Silco sozinha E obviamente Isso é uma mentira Ela nunca enfrentou O Silco sozinha A Caitlyn só fez isso Pra que contratassem ela E essa personagem A primeira vez que eu vi ela Eu tinha gostado muito dela Porque olha Ela foi muito querida com a Vai Dizeram que tava tão ansiosa Pra trabalhar com ela E até apertou a mão da Vai Cês acreditam nisso? Uma pessoa de Piltover Apertou a mão de uma pobre? Mas depois que eu assisti O segundo ato de Arkane A minha opinião mudou um pouco Porque pra mim Ela é uma piranha Falsa do caralho Queima! E agora chegou o dia Do memorial de Piltover Onde a Mel anuncia A morte dos três conselheiros E diz que vão caçar Os responsáveis por isso E essa audiência Tinha o objetivo De acalmar a população E dizer que tava Tudo sob controle Só que eu acho Que não funcionou muito bem Porque logo em seguida Um cara invade a audiência Dá um porretão Na cara da Mel E dá um tiro pra cima Anunciando um ataque No meio do memorial E uma das invasoras Era essa mulher aqui Com essa motosserra Que tava atacando o Jayce Dizendo que tava Se vingando do seu filho E pra quem não sabe Quem é o filho dela Pera que eu vou te lembrar Vá pra Zal Mate uma criança Vai embora Sim Essa é a mãe da criança Que o Jayce matou Na primeira temporada Mas no fim Quem acaba salvando Todo mundo de lá Foi a Ambeza E seu exército E por conta desse ataque de Zal A Caitlyn fica Extremamente revoltada E decide fazer um grupo Pra caçar a Jinx E ter sua vingança O quanto antes E por conta disso De novo Ela convida a Viper Entrar na força policial De Piltover Só que dessa vez Pra fazer uma operação De invasão a Zal E a Vipera E a Vipera E a Vipera E a Vipera Toca no rostinho dela E fala Meu bem Tu sabe o quão errado É eu entrar na polícia? Eu estaria basicamente Traindo meu povo Traindo minhas origens Isso é a pior coisa Que eu podia fazer A tua sorte É que eu tenho exceção Pra gostosa Então bora lá Caçar minha irmã Porra E com isso A gente finalmente Vê a Vipera Vestida de farda policial E essa invasão em Zal Tava tão séria Que a Katie pediu Pro Jayce Fazer armas Hackstack Pra isso Pior ainda Sabe a chave Que a mãe da Katie Deixou pra ela De herança? Então Isso basicamente Conta sobre um sistema De ventilação Pra tirar gases Tóxicos de Zal E a mãe dela Fez esse sistema De ventilação Justamente porque Gostava de tratar O pessoal de Zal Como se fossem Seros humanos normais E por isso Achava que eles Mereciam o ar decente Pra respirar E sabe o que é Mais engraçado Sobre esses gases É que esses gases São justamente Das indústrias De Piltover E esses gases São tão tóxicos Que eles causam Derretimento na pele Sangramento no olho E no nariz E derretimento De parte do pulmão Isso parece A bula do cigarro Onde a pessoa Lê que se fumar Ela vai ficar broxa E ainda assim Ela fuma porra do cigarro Mas mesmo aqui Tendo noção De quanto esses gases Afetariam as pessoas de Zal Ela libera A porra dos gases Uma desculpa Pra tirar as pessoas As ruas de Zal Pra fazer a operação De caça a jeans E eu realmente Não sei como a Vai Sabendo disso tudo Ainda assim Permitiu E participou Dessa operação Realmente Vai Parabéns Você é a famosa Faz tudo por buceta Mas agora Vamos ver como Tá a nossa esquizofrênica Favorita 2021 me quebrou 2022 me mudou 2023 dei a volta por cima 2024 voltei a usar crack Mas elas não eram as únicas pessoas Que estavam atrás da Jinx Todas as maiores facções de Zal Estavam atrás dela Porque Piltover Botou uma recompensa Na cabeça dela Sendo a Cívica A única pessoa Estando do lado da Jinx Onde ela acaba salvando a Jinx De ser morta Por um dos chefes De uma das facções E é aqui nessa luta Que a Jinx dá uma prótese De presente pra ela Onde essa prótese Consegue fazer quase tudo Ela é um gancho Uma luva de box Um cachorro Uma shuriken Um forno E uma geladeira E além de tudo isso Ela toca a música E pra quem não sabe Que música é essa Que tá tocando no braço dela Essa é a música Tema da Jinx Que saiu há 11 anos atrás No jogo E Riot Eu tô vendo esse fanservice Que você tá fazendo aí Tá? Eu tô vendo E quer saber uma coisa? Pode continuar Que eu tô gostando pra caralho E aqui a gente conhece Essa garotinha A Isha Que a partir daqui A Jinx adotou ela Ela simplesmente começou A seguir a Jinx Que nem cachorro Quando vê uma pessoa na rua E assim surgiu uma família E eu adoro o fato Que quando ela apareceu Pela primeira vez Vem o que de teorias diferentes Dizendo Galera Ela é o Ziggs Galera Tá mais do que na cara Ela tem óculos na cabeça E se ela não era o Ziggs Ela era outro Yordle Tá mais do que na cara Que ela é o Tino Ela tem chapéu É literalmente o Tino A coitada da Isha Era todos os anões do jogo Menos a porra da Isha Mas agora Vamos focar no único personagem Que toda a fandom gosta Ah, eu sou Team Caitlyn Ah, eu sou Team Jinx Paizão Aqui é Team Echo Porra Pra quem não lembra O Echo e o Emerdinger Se juntaram na última temporada E por conta disso O Emerdinger também Foi morar junto com os Fogolumes E meu Deus, Emer Por que você botou uma maquininha aí? Você vai farmar as crianças? Mas os dois Acabam tendo que invadir o escritório do Jace Pois a árvore do centro dos Fogolumes Estava caindo as folhas Com uma textura muito estranha Como se estivesse morrendo E essa árvore não pode morrer Porque é com essa árvore Que eles tem alimento E ar puro pra respirar E por isso que eles invadem o escritório do Jace Pra ter os equipamentos certos Pra estudar o que tá acontecendo com a árvore E quando eles invadem o escritório Eles se deparam com ele Calma, Jace Não atira Não é uma criança É só o Emerdinger Relaxa E uma coisa muito engraçada É como o Emer apresenta o Echo E o Jace um pro outro Esse é o meu novo pupilo Echo Echo Meu antigo pupilo Jace Sei lá, parece que o Emer Tá num relacionamento E tá tentando apresentar a ex pra atual E lá ele já percebe A relação das plantas Junto das ruas Que estavam conectadas Junto com o Victor E enquanto eles estudavam isso O Emerdinger se indaga De algo muito curioso Pensa não Cadê o Victor? Amigos O Victor simplesmente Tava em Zao Dando uma de Jesus Cristo O cara simplesmente Tava andando na rua E curando todo mundo Que ele vê pela frente Pra quem dizer Que Jesus Cristo tava voltando Ele já voltou Mais especificamente em Zao E vamos voltar um pouco Na ambeça Que foi atacada Por uma feiticeira Da Rosa Negra Onde ela diz Que veio cobrar uma dívida dela De algo que ela roubou Agora a questão O que ela roubou? Eu não tenho a mínima ideia Mas pra quem não sabe O que é Rosa Negra Ela é uma organização secreta Muito antiga Criada pela Leblanc E Vladimir E essa organização Manipula várias nações secretamente E aparentemente Eles querem algo Envolvendo a Mel Pois sem a ambeça saber A Mel foi capturada Por eles E outra coisa Que tava acontecendo também É que a ambeça Tava se aliando Ao conselheiro Salo Pedindo pra que ele juntasse As pessoas com mais poder Na cidade Pra convocar uma reunião Mas mais tarde A gente vê sobre isso Porque agora a gente vai voltar Pra Vi e pra Caitlyn Basicamente as duas Começam a ter mais uma DR Durante a operação Porque a Caitlyn Tava agindo de uma forma Bem estranha do convencional Ao ponto de quase apontar Uma arma Só porque o cara Não tava respondendo O que ela queria Que ele respondesse E tipo assim Pra Vi A Caitlyn quase apontar A arma pra alguém É assustador Pra mim A Caitlyn apontar A arma pra um pobre E não atirar É um milagre E assim Ela puxa a Caitlyn Pra trocar um papasócio Com ela E vocês acham Que mesmo ela vai percebendo Que a Caitlyn Tá meio fora de controle Por conta da vingança Tentou impedir ela De fazer essa operação É... Não Em nenhum momento Ela tentou impedir Porque logo em seguida Caitlyn lascou um beijão nela E as duas ficaram No amasso nervoso No meio da operação E depois continuou A missão de caça a Jinx Sozinhas Como se nada Tivesse acontecido Parabéns vai Você é a maior Topa tudo por buceta Que eu já vi na minha vida Mas assim Elas duas Chegam na armadilha Da Jinx Onde ela A Cívica E a criança Estava esperando elas Mas enquanto isso Ao mesmo tempo O Jayce levou O Echo E o Eimerdinger Para eles verificarem A rede de gemas Que é basicamente Uma usina nuclear Para gerar energia Para Piltover Só que sabe Qual é a parte Mais engraçada Disso tudo É que a usina Foi instalada Justamente No território de Zal Ou seja Se algum dia Aquilo explodisse Não ia explodir Piltover Ia explodir Os pobres de Zal Lista atualizada De quem é mais Arrombado em Arkane Piltover 61 Zal 0 E lá os três Acabam percebendo O que estava acontecendo Com a usina Porque do nada A usina inteira Se molda Como se fosse Uma runa selvagem E assim Começa a acontecer Uma das coisas Mais loucas Que eu já vi Numa série Tudo na volta deles Começa a se moldar E modificar Inclusive eles O Jace de exemplo Virou muito Clones da sombra Dessa cena E meus amigos Se alguém me perguntasse O que está acontecendo Nessa cena Sem contexto nenhum Eu diria Que é o uso de drogas E se me mostrasse Essa mesma cena Com contexto Eu também diria Que é o uso de drogas Porque não faz sentido Nenhum nada Que está acontecendo aqui E a parte mais louca Disso tudo É que tudo que está acontecendo Aqui com Jace Echo E Emerdinger Está afetando A briga entre Jinx e Vi Porque as urnas selvagens Estão interferindo Em todas as armas Hextech E a única coisa que eu posso dizer Sobre essa cena inteira É meus amigos Que luta maravilhosa Porque a luta acontecia Enquanto tocava Essa pedrada aqui Mano Essa música é muito boa E eu acho incrível isso Que a Arkane normalizou Cenas normais Virarem clipes musicais Do nada Só nesses três primeiros episódios De Arkane Tem uns cinco clipes musicais Que ninguém pediu Mas todo mundo aceita De braço aberto Cada dia que passa A teoria que a Riot É uma empresa de música Que só tem um jogo Para divulgar as músicas deles Parece que é real Mas nessa luta inteira A gente percebeu Que a Caitlyn Não era a única pessoa Que foi com a intenção De matar Porque aparentemente A Jinx também estava assim Porque do nada Ela decidiu dar uma bazucada Na Vai A cinco metros de distância dela Se ela acertar Esse tiro de bazucada nela Que é quase impossível Ela errar Porque né Cinco metros de distância Para te errar Tem que ser muito burro Ela explode a Vai E ela junto de brinde Claramente A Jinx não foi a irmã Que herdou a inteligência Eu acho que as duas Não herdaram essa inteligência Porque enquanto a Jinx Não tem cérebro para pensar A Vai só pensa Com a cabeça de baixo Mas mesmo ela Tendo cinco metros De distância da Vai Ela conseguiu fazer a proeza De errar a porra da ult dela Mas no fim A luta termina Com a Caitlyn dando um tiro Bem no meio Do dedo da Jinx Fazendo ela perder o dedo Do DJ E com isso A Jinx acaba aceitando Que perdeu a luta E quando a Vai Foi finalizar ela A criança brotou Com a arma da Jinx Apontando direto Na cara da Vai E a parte mais louca Dessa criança É que ela ia atirar Assim na Vai Quem pediu que ela sofresse Uma lobotomia no cérebro Foi a Caitlyn Mas mesmo não estando com a arma A garota tentou Proteger a Jinx De toda maneira E a Caitlyn vendo isso Tacou o foda-se Porque ela queria atirar Na Jinx de qualquer jeito Quem pediu que a Jinx Ou a criança tomasse uma bala Foi a Vai Que meteu a mão na frente Porque ela tava com medo Que o tiro pegasse na criança Porque era bem fácil de pegar Porque as duas estavam coladas Mas a Caitlyn tava ligando pra isso? Não Ela só queria meter bala Foda-se a criança Parece até que a Caitlyn Incorporou o Jace no corpo dela Vê uma criança pobre na rua Já quer meter bala Mas no fim A Jinx é salva pela Cívica Que ativou uma explosão No duto de ar Que a própria Jinx preparou Que além de pintar Toda a Piltover Com a bandeira LGBT Separou a Vai E a Caitlyn da Jinx E com isso A Caitlyn ficou mais uma vez Revoltadíssima Porque a Vai E pediu que ela tirasse na Jinx Tinha uma criança lá E se você errar Eu não ia errar Eu estou aqui Pra argumentar sobre isso Se você olhar bem Que na hora que ela tá mirando Pra atirar na Jinx A cabeça da criança Tá alinhada Com a cabeça da Jinx Ou seja Você não ia errar Mas também você não ia errar A criança E com isso Ela fica pistola E vira pra Vai E fala Eu achava que você era diferente Mas você é igual A sua irmã Ué Igual como? Pobre E assim ela dá uma coronhada Da Vai E vai embora E isso não foi uma piada Eu não queria rimar Vai com Vai E véi Nem quando o Vander E os amigos dela Morreu na frente dela Eu vi essa mulher sofrendo Como ela tá sofrendo Com essa situação Pra vocês verem Como a mulher faz na vida De alguém né Mas agora finalmente chegamos Na audiência da Ambeza A audiência que ela pediu Pro Salo convocar As pessoas mais influentes Da cidade E lá a mulher Bota a xereca na mesa E diz que ira Tem que ser combatida Com ira Onde ela fica lembrando Pro povo O ataque de Zhao No dia do memorial E do triple kill Que a Jinx fez No início da série E ela diz que Piltover tem que declarar Lei marcial E nomear um general Pra isso E o Salo vendo isso Fica todo ansioso Pensando que ia ser ele Porque meio que Turde eu entender Que a Ambeza Estava combinando com ele Pra ele ser o general Pra isso Só que a Ambeza Acaba traindo ele E chama a Caitlyn Pra ser essa general E eu não sei se vocês Estão entendendo isso Mas lei marcial Seria basicamente Declarar uma guerra Contra a Zhao Porque obviamente Eles não iam aceitar Isso de boa E bem A Caitlyn até podia Recusar participar disso Mas é difícil recusar Quando todo mundo Começa a bater a mão no peito Esperando tua resposta Inclusive Essa ruiva Filha da puta Queima E com tudo isso A gente acaba descobrindo Que tudo isso Foi um plano da Ambeza Pois sabe um ataque Do memorial Então Ela planejou tudo aquilo Pois ela deu entrada Pra mãe daquele garoto Que o Jay se matou Pra ela fazer um ataque Forjado E depois A Ambeza traiu a mulher Pra parecer que quem chegou Pra salvar eles Foi ela Sendo que quem planejou Todo o ataque Também foi ela E assim A Caitlyn movido pelo ódio Por 15 mil pessoas Batendo a mão no peito Ela aceita A proposta da Ambeza E desde que ela aceitou Ser general Começou a ter vários vazamentos Da Caitlyn Que sinceramente Eu não esperava Um deles é que você sabia Que a Caitlyn está envolvida Com o dia da invasão Do planalto É sim Aconteceu Mas calma 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 Vocês tem que aceitar a realidade Galera Isso é verdade A Caitlyn Tá fechadona com o mito E pera 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 aí galera Eu acabei de ter outro vazamento aqui Inédito Um dos atores Que interpreta a Arkane Não é nada mais E nada menos Que ele Pablo Marçal Então sim galera Se o Jace começar a fazer merda Mais uma vez na série É só pegar uma cadeira Que tá tudo resolvido E teve um personagem Que eu não falei muito Durante esse vídeo Mas que vai ser muito importante Nessa temporada Que é o Singed Que pra quem não lembra É o criador da droga Sentila E o motivo de eu não ter falado Muito sobre ele É porque enquanto Está quase acontecendo Uma guerra Entre Piltover e Zal O desgraçado Passou esses três episódios Farmando a porra da Jungle Mas não dá pra dizer Que foi à toa Esse farm que ele fez Porque tudo dá a entender Que finalmente O WW Tá chegando na série Mas então é isso galera Esse foi os três primeiros episódios De Arkane E eu sei Eu sei que já saiu Mais três episódios de Arkane E possivelmente Quando eu postar esse vídeo Já vai sair os últimos episódios também Mas não importa Eu quero fazer vídeo de Arkane Então sim Possivelmente Semana que vem Eu vou postar outro vídeo Sobre a segunda parte de Arkane Mas então eu acho que é isso Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E diz pra mim aí Qual o personagem de Arkane que você mais odeia E por que o Jason E também saiba Que eu tô postando vídeo todo dia No meu outro canal O Tisuki Então vamos lá ver O link tá aqui na descrição Mas então eu acho que é isso Eu vejo vocês semana que vem Falou O Tisuki O Tisuki